Inicialmente, a bandeira LGBT tinha oito cores, as seis que atualmente formam a bandeira LGBT e mais duas, o rosa e a turquesa. A cada cor é atribuído um significado específico e com o objetivo de definir a cultura, os interesses e todo o movimento LGBT. O roxo significa o espírito, o desejo de vontade e a força. O azul significa as artes e o amor pelo artístico. O verde simboliza a natureza e o amor pela mesma. O amarelo simboliza o sol, a luz e a claridade da vida. O laranja simboliza a cura e o poder. O vermelho significa o fogo, a velocidade, cores antigas. O rosa simboliza o sexo e o prazer carnal. E o turquesa simboliza a harmonia e a pacificação. Antes de falarmos sobre o histórico do movimento LGBT, é preciso entender o que é LGBT. É uma sigla que designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Em alguns locais no Brasil, o T, que representa a presença de travestis e transexuais no movimento, também diz respeito a transgêneros. Ou seja, pessoas cuja identidade de gênero não se alinha de modo contínuo ao sexo, que foi designado no nascimento. Drag queens, transformistas, entre outros. O movimento em defesa dos homossexuais surgiu na Europa no século passado, tendo como bandeiras a defesa dos direitos e respeito a homossexuais, sempre procurando reconhecimento perante leis dos direitos civis. Durante a Segunda Guerra, o nazismo matou mais de 300 mil pessoas que eram gays. No dia 28 de junho, 1969, marca a data do movimento gay pelo mundo. Neste dia, gays que estavam no bar Stonwell, na cidade de Nova York, rebelaram contra a perseguição feita por policiais, que aconteceu no dia 28. Este tornou-se a data do movimento GLBTS. Em 1979, nasce o movimento LGBT no Brasil. Em 1980, na cidade de São Paulo, é realizado o primeiro encontro de homossexuais. Assim, se espalhando pela América Latina, ganhando o mundo. Em 20 anos de existência do grupo movimento homossexual, apesar de contar com poucos recursos materiais, obteve importante vitória e reconhecimento no Brasil e no mundo. que eu fui mais por medo da minha mãe do que da sociedade. Da sociedade eu nunca tive medo de expressar o que eu sou. Mas com a minha mãe foi sempre bem mais difícil porque ela sempre foi bem religiosa. Bom, no meu caso, eu escondi muito, até uns tempos atrás, da sociedade, eu tinha muito medo da saciedade e da minha mãe, da minha família inteira. Porque, sei lá, eu tinha medo. Porque, não sei, não é uma opinião de vocês, mas na minha opinião, o gay sofre mais do que as lésbicas. Exatamente. Sim, envolve tudo. Eu, por causa da minha família, não, mas pela sociedade, sim. Uma negra, lésbica, nossa, como assim? Não é por causa disso, da sociedade, agora da família, não. A família, acho que eles sempre me apoiaram, aquelas também, né, por medo. A família religiosa? Não, são tudo que eu quero. A sua? Sim. Qual a religião da sua família? A minha religião. E a sua? A minha mãe, ela nunca foi firme, assim, na igreja, mas ela sempre teve aquela ideia de que o que tá na Bíblia é o certo. Sim, a minha mãe também. Mas ela nunca pude frequentar, sempre. Eu não vou falar que eu não fiz isso, não vou falar que eu não fiz isso. Enfim, é difícil pra você viver assim, na sociedade atual? Bom, tem as nossas dificuldades, né, assim, como todo mundo, mas pra mim não me impede de fazer nada. Não me impede de, na questão do serviço, na questão da escola, nunca me impede nada. E amigos também? Amigos também não. Muito bem. E você? Bom, no meu caso, um pouco. Porque, como eu disse, o gay é mais difícil. Porque qualquer coisinha você já é motivo de... Ou quer dar em cima de um amigo seu. Por qualquer coisa você não pode falar, e aí, com algum cara que ele já tá com maldade comigo e já quer partir pra cima. Eu, um pouco, né, eu acho que por forma de família, né. Quando eu me assumi, as minhas primas, elas não se trocavam perto de mim, porque, ah não, a Beatriz da Leréssica, ela vai dar em cima de mim. Por que você acha que já sofreu muito por mim? Porque sempre tem a visão, é meu pai mesmo, de, nossa, nunca vi uma negra, porque, assim, eu tenho um pai, infelizmente, eu tenho um pai machista, homofóbico, né, e racista. Dentro da minha própria casa. Contando que ele é negro também, né, pra vocês verem. Aí, o quê? O que, tipo, o que empata mais é, nossa, eu tenho uma filha negra, porque, assim, antes de você saber, eu usava turbante, usava um monte de coisa, nossa, numa cumbeira. Quando você colocava uma roupa, nossa, numa cumbeira, entendeu? Então, isso empata bastante. A minha mãe, ela, no caso, é minha mãe espírita. Ela só faz preconceito. Então, assim, na minha casa, é o seguinte, eu sou lésbica. O meu pai é super homofóbico e meu irmão é super homofóbico. Então, o que vocês me falam, tipo, me toca também, porque eu passo pela mesma coisa, porque eu sou lésbica. Sim, sim. Então, assim, é foda porque minha mãe só faz preconceito, eu vejo essa pessoa do preconceito e eu sou do preconceito também. E é porque, nossa, ela é bonena, porque, nossa, ela é bonita, porque ela é lésbica, entendeu? A gente ouve bastante isso. Então, assim, mano, é isso. Entendeu? A sociedade não vai pagar nossas contas, a gente não vai viver por eles. Daqui a alguns anos, eu espero que esse preconceito pare. E não é porque você nega que você tem que ser mais preconceito, porque o negro não define como esse. Tocar em mim, tocar em você, tocar nela, tocar nela. A gente é a mesma coisa, a gente é a mesma merda por dentro. Então, a gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que começar a correr atrás dos nossos direitos. Porque é isso, a gente não deveria estar fazendo isso porque ele tem que ter uma doença. Não tem que ter cura. Bom, eu já sofria pela direção da escola, né? Porque eu namorava uma certa menina, né? E por causa disso, a gente não podia andar de mão dadas no intervalo. A gente não podia... E por causa disso, a escola inteira, tipo, a gente era um casalzinho, assim, todo mundo tava a par, né? Todo mundo apoiava a gente. Só a direção que empatava. Então, a gente não podia andar de mão dadas. Tipo, quando bateu o sinal, a gente dava um selinho assim, pra cada um da sala. A gente não podia fazer mais isso. Entendeu? Até o quê? A gente tava de aula vaga, aí tava lá no refeitório, né? E, tipo, a gente tava só se abraçada, tava deitada aqui no meu ombro. No meu colo, né? Tipo, com a cabeça aqui normal. Aí, pela câmera, a diretora chamou a gente, né? Convocou a minha mãe e a mãe dela, né? E passou uma imagem pra minha mãe que não tinha nada a ver, né? Falou que a gente tava se pegando debaixo da carteira, né? Tipo, no refeitório debaixo da mesa, no caso. Tipo, nada a ver. Minha mãe, óbvio, que acreditou em mim, né? Depois de mó cota que eu fiquei falando, né? E, tipo, sempre deu a perceber que eu tava fazendo merda com ela debaixo da mesa. Mas a letra já era sumida? Sim, já era sumida. Aí, não podia andar de mandadas, não podia beijar, não podia fazer nada. Entrou na escola, tipo, somos amigas. Quantos anos você tinha? Tinha 15. 15 pra 16, no caso. Bom, comigo eu nunca tive discriminação na escola, nunca sofri preconceito nem nada. Mas até viver uma vez, eu ficar com uma mina aí na escola, no intervalo, e me chamarem na diretoria. Só que, assim, tinha casais héteros, eles se beijavam, andavam de mandado e tudo. Quando teve eu com essa mina ficando, pronto, foi o caos da escola. Todo mundo começou a falar, e a gente foi pra diretoria, e elas não discriminaram a gente. Mas conversou, assim, numa boa. Só que o olhar das pessoas a gente percebe, né? A gente já percebe no olhar, no jeito que elas olham, assim, ficam mentindo, tal. Mas isso sofreu preconceito, assim, na escola, nunca, graças a Deus. Por causa disso, tipo, umas amigas falaram assim, não, mas como assim chamaram a sua mãe? E os casais? Porque tinha um casal, né, que eles eram da mesma sala, né? E eles ficavam se pegando, ele pegava na bunda dela, ele sentava no colo dela, ou ela sentava no colo dele, né? E eu fiz meio que uma comparação a provocar mesmo, né? Eu tava com a minha ex, né? Tipo, eles estavam aqui, e a gente tava aqui. Aí eles estavam se beijando, e eu beijei ela. Aí chamou na direção, chamou quem? Chamou eu e ela, e me chamam eles. Porque a sociedade é hipócrita. Por que você não levou isso pra descrito, né? Mas eu já levei, já. Não, mas aí aquele casal lá. Não, aí eles sempre falaram, não, né? Mas o que eu falo com vocês, eu falo com eles. Ah, mas, bom, eles nunca mudaram, né? Então, também tem voz, né? Porque chamam a atenção deles, e eles não param. Foi. O Brasil é um país homofóbico? Com certeza, porque os LGBTs não têm o mesmo direito que as pessoas héteras. Se pudessem dizer aos LGBTs de todo o Brasil, o que diria? Ah, eu diria pra eles não desistirem, pra continuar lutando pelos seus direitos, porque, por enquanto, não são todas as pessoas que se manifestam ainda. Mas, com o tempo, provavelmente as outras pessoas vão se manifestar e conseguir o que querem. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Obrigado.